A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. O Galo de Aço vai fazendo bonito na competição e é líder de seu grupo. Procurando despontar ainda mais, recebe o Mecão do Rio Grande do Norte para mostrar a força de sua torcida no Albertão. Nesse domingo, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre River e América, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A Copa do Nordeste de 2020